Michelon Motors, pode anotar que é empresa séria, eu conheço o Marcelo há mais de 10 anos. Gente, tudo bem Marcelo? Tudo bem Rui? Marcelo Michelon, gente. Marcelão, vamos começar? Primeiro, BV apresenta meu carro novo hiper saudão, tá com aquela taxa especial. Taxa especial. Pra arrebentar a boca do balão. Arrebentar a boca do balão. Você que tá sem dinheiro à vista, quer financiar, acabou de encontrar seu carro. Vamos começar com uma Montana? Vamos lá. A Montana é 2004, ela é 1.8, ela é completa, tá legalizado roda, suspensão e pneu. E essa Montana pede R$ 21.900 e pra falar quem viu na TV, R$ 20.000 eu consigo fazer ela. Nossa, tirou R$ 1.900, o preço já tava bom. Agora esse carro chique é da Citroën? Esse é um Citroën Lounge, ele é 2016, tá com 18.000 km. Novo, novo. Carro bem conservado. Esse pede R$ 52.900 e pra falar na TV, R$ 50.900. Nossa, gente, tá arrebentando. É assim que eu gosto. Tá começando com o pé no acelerador? Mulherada adora, eu também gosto, um C3. Esse C3 é 2008, ele é o exclusivo 1.4 completo, banco de couro. Esse carro pede R$ 18.900 e faço R$ 16.900. Eu tô adorando, gente. Ele quer vender tudo. Vamos mostrar? Ah, eu gosto. É um Siena. Siena 2008, 1.0, com ar-condicionado, vidro e trava. Esse pede R$ 17.900 e esse eu consigo fazer R$ 14.900. Nossa, gente, é um carrão, tem porta-mala bom. Exatamente. O carro é legal, com ar-condicionado. Você vai gostar, eu já tive um. Qual outro você vai colocar? Esse Fox? Esse Fox, ele é 2013. E que cor, hein? Bonito o carro. Que cor linda. Lindo. Esse carro é 2013, 1.6. Esse carro tá com 31.000 km. É um carro bem novo, único dono. Esse carro eu peço R$ 32.900 e consigo fazer R$ 31.900. Gente, quer moto aqui também? Tem uma moto também. Qual moto? Tem uma BMW, uma 1000R, 2016, tá com 9.000 km. A moto é nova, revisada na concessionária. É pra quem gosta mesmo de motor. Essa moto pede R$ 47.900 e consigo fazer R$ 46.000. Aonde fica Michelon, Avenida Rio das Pedras. Deixa eu pegar aqui que eu fiz a colinha, gente. Rio das Pedras, R$ 344, é isso? Exatamente, R$ 344. O telefone tá aí no seu vídeo. Vai colocar o WhatsApp direto do Marcelo Michelon. Qual o WhatsApp? É 97407-1315. É isso aí, gente. Tá dada a dica. Michelon, papel e caneta na mão. Pode avisar os vizinhos que os carros aqui são impecáveis. Obrigado, Michelon. Obrigado. Até mais. Eu já tava tirando o paletó e esqueci desse Sandero, gente. Que ano ele é? 2010, 1.6. Esse é o Stepway. Nossa, ele é altinho, bonito, né? Completo, banco de couro. É um carro bem... É um carro alto, carro pra terra. E a quanto? Esse eu peço R$ 24.900 e consigo fazer R$ 22.900. Nossa, gente, tá impecável. R$ 22.900, demorou. Tô ficando feliz. Tô falando de Michelon Motors. Ó, de 0 a 10, 11, põe um 12 por minha conta. Vem pra cá. Tchau.